Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. Nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Léo Portela, do PRB. Deputado, bom dia. Bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Prazer é nosso te recebê-lo. Lucas Ragazzi, nosso repórter aqui da Super, repórter de política do jornal Tempo. Bem-vindo de volta. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Deputado Léo Portela. Muitos assuntos a tratar aí nessa Assembleia que está com muita coisa acontecendo. Enfervescente, eu diria. Pois é. Bom, deputado, eu queria começar com o senhor nessa entrevista falando da pauta, da ordem do dia e a gente tem feito sempre a mesma pergunta para os deputados, enfim, para os políticos que têm vindo aqui ao programa. A reforma política e que deve, inclusive, ir à votação hoje. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já afirmou que deve levar à votação, independentemente até da falta de acordo entre os partidos. É aquela reforma que prevê o distritão nas eleições de 2018 e 2020, o voto distrital misto a partir de 2022, e o ponto mais polêmico que é o financiamento público de campanha com um fundo de 3 bilhões e 600 milhões de reais apenas para que vocês, políticos, façam campanha. Eu queria saber o posicionamento do senhor. Se estivesse na Câmara Federal, como está, por exemplo, o seu pai, deputado federal Lincoln Portela, qual seria o seu posicionamento? Bom, primeiro nós temos que esclarecer. Distritão, proporcional de lista aberta, que é o atual, distrital misto. Existe muito desconhecimento, muita falta de informação. E uma coisa que aconteceu, que foi extremamente danosa para o distritão, foi atrelar fundão com distritão. Então, o distritão é uma coisa. O fundo de financiamento, esse de 3,6 bilhões, que é imoral, é outra. O distritão não necessita do fundo, o fundo não necessita do distritão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O distritão, hoje, no meu ponto de vista, é o mais didático, o mais inteligível para a população. O povo entende o distritão. Ninguém entende por que o meu candidato, que fez 7 mil votos, vamos dar um exemplo para a Câmara Municipal, não entrou e o candidato de outra pessoa, que fez 4 mil votos, entrou. Ninguém consegue entender isso. A população não entende o sistema eleitoral atual. E o sistema eleitoral atual, que está falido, não pode continuar de maneira nenhuma. Ele é um sistema que proporciona donos de partidos, faz com que donos de partidos montem chapas para serem eleitos nas costas de outros candidatos. Isso é o que mais acontece. Faz com que donos de partidos vendam espaços nas chapas mais benéficas, nas chapas mais fáceis de que você seja eleito com menos votos. Faz com que os donos de partidos façam isso. A coligação faz com que surja um mercado de coligações, de venda de coligações, de benefícios em troca de coligações, que isso tem que ser extinguido da vida política brasileira, extinto da vida política brasileira. Isso tem que acabar. Não pode continuar. O Distritão acaba com isso. O Distritão acaba com a coligação. O Distritão acaba com esse voto de legenda. Acaba com os candidatos que entram com pouco voto. Então, isso é benéfico. A gente não pode aceitar isso. Agora, o Distritão não beneficia os candidatos que possuem muitos recursos, os mais conhecidos, esses semifamosos que apostam nas eleições, na política como uma saída para ter mais poder? Você não acha que o Distritão vai sempre beneficiar esse pessoal com mais recursos para investir em campanha? É importante dizer. Isso não quer dizer que vir o Distritão não quer dizer que virá o recurso. O fundo certamente não vai passar, não pode passar. É imoral o fundo desse passar. Isso não vai acontecer. Bom, pelo menos eu acredito. Já vi de tudo na política. Eu não acredito que eles vão fazer isso. Mas o Distritão não tira do povo o poder de escolha. Quem decide se vai renovar ou não vai renovar é o povo. Não é o sistema eleitoral. Ah, o Distritão acaba com as minorias. Não é verdade. Uma minoria elegeu a vereadora mais votada de Belo Horizonte, que foi a Áurea Carolina, eleita por uma minoria. Uma minoria elegeu um João Iles, no Rio, com 140 mil votos. Então, a minoria, ela elege, sim, organizada, ela elege quem ela quiser. Agora, o Distritão, ele vai trazer o fim das coligações. O Distritão por si só, esse sistema por si só, ele é metade da reforma política. Ele acaba com as coligações, ele acaba com esse voto de legenda, ele acaba com a questão de você eleger um candidato com pouco voto na esteira do candidato que fez muito voto. Então, isso é importante, isso é imoral. A política brasileira, a realidade política brasileira, foi construída nos moldes, foi construída com pano de fundo do sistema político eleitoral que existe agora, que é o proporcional de lista aberta. Então, se existe corrupção, se existe perpetuação de poder, se existem grandes caciques, se existem donos de partido, isso foi construído no sistema eleitoral que existe hoje. E o distrital misto, o senhor considera moral? O distrital misto, considero moral, mas da seguinte forma. Eu acho que ele traz um panorama político melhor do que o proporcional de lista aberta. Mas ele acaba com o voto ideológico. Mas do ponto de vista de quem, deputado? Do eleitor ou do candidato? Do eleitor, é muito bom para o eleitor que vai se sentir ali, naquele distrito, bem representado. Esse é um ponto positivo. Mas ele é terrível para o voto ideológico. O voto distrital misto, que eles querem implementar em 2022, é, inclusive, bandeira do PSDB, que, para mim, não funciona no Brasil. Por quê? O Brasil, ele tem uma tradição de voto ideológico, voto classista, vamos dizer assim. Os professores estarão fora, não terão mais representatividade nesse sistema. Os sindicalistas estarão fora, os militares estarão fora, os evangélicos estarão fora. Então, esse tipo de voto acaba. Esse sistema distrital misto, ele existe para eleger ex-prefeito. Grandes caciques das regiões, é para isso que ele existe. Então, eu não acho também interessante. No meu ponto de vista, o distritão é interessante, porque ele, por si só... Mas em que ponto o senhor diz que ele considera moral? O distrital misto? Moral ou imoral? Moral. Moral, eu acho moral. Por quê? Porque ele traz ali uma representatividade interessante para a região específica. Então, ele aumenta a forma de contato do eleitor com o seu representante. Isso eu acho muito bom. Muito bom. Agora, ao acabar com o voto ideológico, ele é ruim. O senhor é um deputado ligado às igrejas evangélicas. Então, se esse modelo do distrital misto passar, o senhor e outros políticos que compõem a chamada bancada evangélica enfrentariam dificuldades. Olha, eu não sei se eu enfrentaria dificuldades, porque, vamos dizer, se uma região central de Minas, a região metropolitana de Minas, virar um distrito ou dois, eu tenho os meus votos nessa região. Eu tive 30 mil votos só nessa região. A base é fundamentada na região central. É, eu acabo tendo uma representatividade no Estado inteiro, mas eu tive uma representatividade. Então, eu não penso em mim. Eu penso no todo. Como é que o professor não vai ter mais a sua representação na Assembleia ou na Câmara Federal? Não tem. Isso não pode acontecer. Agora, deputado, voltando um pouquinho aqui para Minas, para o nosso Estado, a política daqui, o senhor é vice-líder do bloco governista na Assembleia, tinha muita influência em algumas secretarias do governo de Minas e houve uma espécie de rusga, né, nos últimos meses. Como é que aconteceu esse desentendimento com o governo de Minas? O que foi alguma votação que o senhor fez que desagradou o governo? Como é que foi essa situação? São alguns posicionamentos que o parlamentar precisa ter para que ele tenha independência. E o sistema que nós temos hoje de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, ele fere a independência do parlamentar. Ele fere. Então, às vezes, o parlamentar precisa ter um voto independente em algum motivo, em alguma votação específica. O Executivo não entende e age de forma a oprimir o parlamentar. Age nas bases do parlamentar para prejudicar o parlamentar. Então, isso é um relacionamento que existe. O povo precisa saber que isso acontece, que o Executivo interfere no Legislativo de maneira cruel, antidemocrática. Isso aconteceu comigo já em algumas votações. Por parte do governo, do atual governo do Estado? Todo legislador passa por isso. Como é que está a relação atual do senhor com o governo? Hoje eu tenho uma relação amena com o governo. Eu tenho liberdade para criticar os pontos que eu tenho que criticar, que são bandeiras históricas minhas, como o combate às drogas. E o governo sabe que eu não concordo com a forma como a política de drogas está sendo tocada pelo governo de Minas. Eu fiz parte do último governo. Então, dos 12 anos de conquistas históricas que o último governo implementou em Minas com questão ao combate às drogas, nós vimos essas conquistas ruírem. O atual governo, infelizmente, deu as costas para as conquistas históricas. Não sei se foi por uma questão partidária, para apagar a conquista de outros partidos, mas acabou com a política de drogas em Minas Gerais e eu sempre me posiciono contrário a esse tipo de coisa. Deputado, sobre a aprovação de projetos na Assembleia, chega-se a dizer que a oposição é simbólica, porque todo projeto que vai lá para a Assembleia, mesmo que ele tenha falhas e que os deputados não consigam compreender como aconteceu com o fundo imobiliário, tudo é aprovado. O senhor diria isso? Que a oposição na Assembleia hoje é simbólica, uma vez que todo projeto que vai para lá ele é aprovado? Eu diria que o sistema de relacionamento entre o Executivo e o Legislativo é falido. Não posso dizer que a oposição é simbólica, porque a oposição em Minas Gerais tem um papel extremamente importante, o atual grupo de oposição é extremamente importante. A democracia, para que seja democracia, ela precisa de oposição. E o discurso de oposição é um discurso que fortalece a democracia, ela não é simbólica, mas o poder do Executivo sobre o Legislativo, ele é muito forte, ele é muito forte. Então, por isso que é necessário, eu achei que foi um avanço para o Brasil, por exemplo, a aprovação das emendas impositivas na Câmara Federal. Isso trouxe mais liberdade, de certa forma, para os deputados federais. Porque existe em Minas Gerais ainda esse tipo de relacionamento. Se você está com o governo, você vai conseguir mandar recursos para a sua base. Se você não tiver, você não vai conseguir mandar recursos para a sua base. Então, as pessoas na sua base precisam de escolas, precisam de asfalto, precisam de recursos para a saúde, precisam de uma série de coisas. E esse relacionamento do Executivo com o Legislativo, ele é desigual. E ele causa esse tipo de defeito, de interferência no sistema democrático de relacionamento entre oposição, situação e governo. O senhor também enfrentou esse tipo de problema, de dificuldade na liberação de emendas para as suas bases eleitorais a partir do momento em que se posicionou contrariamente ao governo em algumas pautas? Todo deputado passa por isso. Mesmo aqueles que estão no partido do governador? Mesmo os deputados que estão no partido de base de governo, eles se encontram. Porque o deputado tem também o seu ponto de vista político. O deputado representa uma parcela da população e ele tem que dar o feedback primeiro para a parcela que ele representa e não para o governo. Está sujeito a sofrer pressões de toda forma. O relacionamento Executivo-Legislativo brasileiro hoje é falido. Agora, deputado, eu queria discutir um posicionamento mais ideológico seu. O senhor abertamente já declarou apoio ao deputado Jair Bolsonaro para as eleições do ano que vem, 2018. E uma coisa até curiosa, o senhor aqui começou fazendo parte da base do governo do PT em Minas e tem essa postura de apoiar o Bolsonaro. Não há uma incoerência ideológica aí? Como é que funciona essa política de apoiar partidos e pensamentos tão diferentes? Eu não apoio o PT. Não apoio o PT. Eu apoio o governo que Minas Gerais escolheu. E eu quero que o governo que Minas Gerais escolheu dê certo. Eu não posso torcer para que o governo dê errado. Eu torço para que dê certo. O PT eu não apoio de forma nenhuma. E os deputados do PT sabem disso. Que existe uma diferença ideológica muito grande com a minha visão de mundo e a visão de mundo do PT e dos partidos de esquerda como um todo. Bolsonaro, porque eu o apoio, tanto eu como o deputado federal Lincoln Portela, que somos, creio eu, os primeiros deputados em Minas Gerais a declararem apoio aberto a Bolsonaro. O Bolsonaro, ele traz um rompimento com o sistema que existe hoje. Ele rompe. Se eu desejo mudança no Brasil, eu não posso querer os mesmos. Eu não posso querer a mesma forma de governo. Eu não posso escolher a mesma forma que degradou moralmente o Brasil há 13 anos. O Brasil foi degradado moralmente. A sociedade foi degradada moralmente nos últimos 13 anos. O Bolsonaro rompe com isso. O Bolsonaro tem uma forma de atuação política que não trouxe nenhum envolvimento dele com práticas antigas que nós não queremos mais no Brasil. Se eu quero um Brasil diferente, eu tenho que escolher algo diferente. Eu não posso escolher os mesmos que estão aí. O senhor estará no palanque com o Bolsonaro. Estarei no palanque com o Bolsonaro. O radicalismo dele em relação às minorias que a gente falava agora há pouco, isso não o incomoda? Olha como é maldoso isso. Como é maldoso. Não existe radicalismo dele. Nenhum político hoje que almeje um cargo executivo, ele pode ter radicalismo nenhum. Isso não existe. Isso é uma construção de marketing de quem é contra o Bolsonaro. Quem não pode falar que ele é corrupto, quem não pode falar que ele é ladrão, aí fala que ele é contra minorias. Por exemplo, vou citar um exemplo do Lula. O Lula que falou, com perdão da palavra, que as mulheres são do grelo duro do partido dele. Um comentário misógio. Alguém chama o Lula de misógio? De machista? Não. O Lula que falou que Pelotas é o polo exportador de viado. Isso aí é claro, está na internet. Alguém chama Lula de homofóbico? Não. Ninguém chama Lula de homofóbico. Então, comentários errados, na hora errada, no momento que a pessoa acha que está ali com pessoas próximas, amigos. Pessoas são normais. O deputado é normal, o vereador é normal, o governador, o presidente conversam coisas normais que pessoas normais conversam no dia a dia. Ele não conversa sempre o politicamente correto em tudo. Ele é uma pessoa normal. Ninguém conversa sempre o politicamente correto em tudo. Então, se ele errou algum comentário, comentar sujeito a errar, igual o Lula errou, não creio que o Lula seja um misógio, não pode falar das mulheres do grelo duro, não acredito que o Lula seja um homofóbico, porque ele falar que Pelotas é polo exportador de viado. Então, esses erros de comunicação acontecem e todo mundo está sujeito a eles. Então, quais são os... já que o senhor vai estar no palanque com o Bolsonaro, o que o senhor gostaria de ver, no caso, o Bolsonaro, então, fazendo pelas minorias como propostas? Como propostas, eu quero que ele garanta os direitos da minoria, como qualquer pessoa quer. Qualquer pessoa quer que as minorias tenham seus direitos assegurados. Ninguém é contra tirar direito de minoria. Eu não conheço um político que seja contra a tirar direito de minoria. Isso é um discurso eleitoreiro. Então, o senhor considera as declarações do candidato apenas como infelizes? As declarações que ele deu nesse sentido, que traga alguma forma de interpretação errada, certamente foi infeliz, assim como foram as declarações infelizes do Lula. Ele não é taxado de homofóbico, de nazista, de fascista, por nada disso. Deputado, como é que vai ficar o posicionamento do PRB, do senhor e do seu pai, que é deputado federal, na campanha do ano que vem? Sendo que vocês hoje têm, como o senhor disse, essa proximidade com o governo do Estado, apoiam o governo do Estado, mesmo com as ressalvas e com as críticas que o senhor fez, mas apoiam também o Bolsonaro, que é exatamente o oposto daquilo que defende o governador Fernando Pimentel, pelo menos em tese. Como é que fica esse posicionamento no ano que vem? E já existe alguma deliberação por apoio à reeleição do governador Fernando Pimentel? Não, acho que está cedo para discutir isso ainda. O PRB é um partido de centro-direita, com raízes em Minas Gerais, nascido das mãos de José Alencar, nosso saudoso vice-presidente, saudoso senador por Minas Gerais. Então, é um partido de centro-direita. Eu apoio o governo que Minas escolheu, que o povo mineiro escolheu. Eu não apoio a esquerda, eu não apoio a ideologia de esquerda, não apoio o PT nas suas ideologias de esquerda. Eu apoio o governo que Minas Gerais, que o povo mineiro escolheu, e eu quero que dê certo. Eu vou trabalhar para que todo o governo que esteja em Minas Gerais dê certo. E o PRB já definiu alguma candidatura do ano que vem? Se fala muito no Senado, né? Alguns nomes, algumas pessoas da mídia. O PRB não discutiu candidaturas majoritárias para o ano que vem, nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual. Está cedo para discutir isso ainda. O senhor não pensa em se candidatar para uma vaga federal, deputado? Não tenho essa pretensão por agora, de forma alguma. Meu pai é um deputado super bem avaliado, deputado já com o seu quinto mandato, com feedback super positivo dos seus eleitores. Então não há porquê. Ele está muito novo ainda, tem 63 anos e muito experiente. O Brasil não pode perder essa experiência. Pois é, o senhor falou sobre essa questão de candidatura majoritária, por exemplo, uma candidatura ao Senado. E o nome que tem sido ventilado no PRB é o do jornalista Carlos Viana, apresentador de TV, de rádio aqui em Belo Horizonte. Inclusive, uma última pesquisa a qual a gente teve acesso, mostra Carlos Viana na liderança nessa corrida pelo Senado. E muito já se falou que ele tem uma proximidade, que já recebeu convites para ir ao PRB, se filiar ao partido e disputar o Senado. Na sua avaliação, deputado Léo Portela, seria uma opção viável, seria uma boa opção para o PRB ter a candidatura do Carlos Viana? Sem dúvida seria. O Viana é meu amigo particular, é uma pessoa que compartilha as mesmas visões de mundo que eu. independente dele sair candidato pelo PRB ou não, ele terá o meu apoio. Viana é o meu candidato ao Senado se ele sair como candidato ao Senado. Independente de partido. Independente de partido. Tanto meu quanto do deputado Língua Portela. Muito bem. Deputado, a gente vai para a nossa última pergunta aqui, nosso tempo está se esgotando. E eu queria que o senhor fizesse para a gente uma avaliação dos trabalhos na Assembleia neste segundo semestre. Qual é a prioridade para vocês? Olha, sempre nós temos na prioridade da Assembleia a questão de aprovação do orçamento, a questão de suporte ao governo para que haja enxugamento das contas públicas. Hoje a gente está trabalhando unido para que Minas supere a crise. O momento hoje é de superação da crise econômica que incide sobre Minas Gerais. Então a Assembleia tem voltado seus trabalhos muito nesse sentido. Superação da crise. Ainda dá tempo para mais uma pequena pergunta. Naquele projeto dos fundos imobiliários do governo, o senhor concordou com ele? O senhor entendeu a fundo o que o governo estava querendo com aquilo? Entendi e concordei. Muito bem. Deputado Léo Portela, nosso entrevistado de hoje no Café com Política. eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua entrevista aqui com a gente. Obrigado, meu amigo Rodrigo. Obrigado, Delma. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam.